Música Então vamos lá gente! Essa é uma sobremesa bem diferente do que a gente é acostumada aqui no canal Culinária em Casa mas eu tenho certeza que vocês vão gostar ó, aqui a gente vai colocar 450 gramas de creme de leite fresco eu tô até colocando aqui ó, na caixinha que eu tô usando que é pra vocês verem qual que é que eu tô usando, tá? Essa receita gente, ela é feita com a fava da baunilha mas se a gente não tem, a gente vai usar a essência, tá? Então vou colocar uma colher de sopa de essência e a gente vai deixar aqui no fogo até começar a levantar fervura, tá bom? Então vamos lá! Enquanto isso, a gente vai preparar as gemas Gente, é o seguinte, se você for usar a fava de baunilha só fique atento porque depois que levantar a fervura você vai ter que coar, tá? Então vou deixar aqui, enquanto começar eu mostro pra vocês Então enquanto começa a levantar a fervura, mais um olho aqui e o outro lá, hein gente? que não pode ferver a ponto de subir A gente vai colocar aqui ó, seis gemas sem a pele, tá? Já ensinei vocês a tirar a película da gema mas vou deixar na descrição do vídeo, tá? 70 gramas de açúcar Lu, como é que mede? Vamos contar aqui com a colher, quantas colheres dão De sopa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Rasinha, tá gente? Não é colher de mãe não A gente vai bater até ficar esbranquiçado Vamos lá Olha aí gente, começou a levantar a fervura Olha, espuma ao redor Desliga o fogo, tá? É aproximadamente dois minutinhos Gente, em fogo de médio pra baixo Agora aqui ó, como já tá ó Tá vendo? Já tá espumando Vou bater aqui por mais um minuto Olha aí meus amores, espumou bem, tá vendo? Eu fiquei aqui batendo uns dois minutinhos Pode bater com o garfo, se você não tiver o fuê Ou até mesmo na batedeira, viu gente? Ó Ele tem que ficar assim, essa espuma gostosa, tá vendo? Só que o nosso creme de leite aqui ó Tá quente, né? Lembrando de novo que se você fizer com a fava É uma fava, tá? É os carocinhos de uma fava, de baunilha E esse creme tá quente Então como que a gente vai fazer? A gente não pode colocar ele direto ali quente Despejar de uma vez Porque senão vai cozinhar as nossas gemas E não é isso que a gente quer Então a gente vai colocando assim ó Aos poucos e batendo Pede ajuda dos universitários De alguém que vai fazer esse trabalhinho pra você De ir colocando aqui nas suas gemas E você ir batendo, tá? Foi aqui, Marda, pra mim? Ajuda aqui Força na peruca, vai Isso Colocou um, bate Coloca o outro É importante que não tenha cheiro de ovo Tá? Então se você achar que a baunilha foi pouca Você acrescenta mais um pouquinho, tá? De essência de baunilha Mas isso você só vai saber no final do preparo Eu vou terminando aqui e já mostro pra vocês Eu vou terminando aqui e já mostro pra vocês Prontinho, gente Aí finalizou aqui o creme de leite Morninho E ó Gente, geralmente creme brulé Ele é servido individualmente Tá? Não é em travessa Mas se você quiser fazer numa travessa Também pode, nada te impede Agora você cheira Tá sentindo um cheiro aromatizado, gostoso De baunilha Esse é o ponto, tá? Não pode ter cheiro de ovo Muito bom Agora você vai colocar em cumbuquinhas assim Olha, de porcelanas individuais Algo que consiga aguentar o calor, tá? Ó, agora a gente vai individualizar aqui Nas cumbuquinhas Essa minha de porcelana Mas eu só tenho três Então o que que eu vou fazer? Vou colocar também numa travessa pequena, tá? Pra mostrar pra vocês que dá certo Você pode peneirar também Se você não quiser que fique com essa espuminha Tá? Mas a gente aqui em casa não liga Coloquei nas individuais E agora a gente vai fazer numa travessa Pra vocês verem que também dá certo, tá? E essa aqui também tô peneirando Pra vocês verem que não faz grande diferença Se você não colocar as favas As favas não, né? A fava, gente Não põe mais que uma não Que é forte Fava de baunilha Se você for fazer com a fava, tá? Prontinho Agora nós vamos levar em banho-maria, tá? Banho-maria por aproximadamente Quarenta minutos Nossa temperatura de duzentos graus Então vamos lá Agora a gente vai levar em banho-maria Aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de vinagre Só pra não ficar muito suada a nossa forma Vamos colocar aqui E vou colocar água já quente, tá? Então já vou levar pro forno E vou colocar água lá dentro do forno Bora lá Duzentos graus A gente vai deixar quarenta minutos O forno já estava pré-aquecido por cinco minutinhos Agora a gente vai colocar água quente na forma Eu coloco água assim, gente Já quente Que pra mim o processo é mais rápido Ó Pode colocar um dedinho e meio de água só É suficiente E agora a gente vai deixar quarenta minutos Olha meus amores Opa Estourou a garrafa aqui Olha aí Já tirei do forno Ficou trinta minutos, tá? Ó Tem que ficar em consistência de pudim Enfiou a faca A faca saiu limpinha Tá bom Agora a gente vai esperar esfriar Pra gente dar aquela caramelizada por cima Prontinho o nosso creme brûlê, gente Agora a gente vai fazer o quê? Polvilhar um pouquinho de açúcar É bom polvilhar esse açúcar cristal Que ele é mais grosso E se você não tem maçarico em casa Assim como eu, ó Você vai usar a técnica da colher Vai pegar uma colher A mais velha que você tiver aí Porque vai estragar, ó Tá vendo? Aí você vai pegar a colher Vai colocar o seu creme brûlê assim pertinho Gente, lembrando que o creme já tá gelado, tá? Deixei por uma hora na geladeira Vai aproximar E, ó Você vai conseguir aqui a sua crostinha de caramelo Porque você sabe que creme brûlê tem que ter Ó A colher não tá dentro do creme Ela tá só por cima aqui Pra fazer a crostinha Volta pra cá, ó Gente, é rápido, viu? Não é aquela coisa de gastar todo o seu gás Não se preocupe, ó Só se ela tá encostando aqui por cima Que é o serviço que o maçarico ia fazer, né? Ele ia derreter o açúcar e caramelar Ó Ó, você passa assim Chegando bem próximo, ó Leves encostadas, tá vendo? E agora vamos lá Vamos experimentar Então é isso Fiz aqui o que eu pude com a minha colher Então pega uma colher velha, gente O diferencial do seu creme brûlê O que que ele tem que ter pra ficar perfeito? É uma crostinha aqui de cima, ó Essa aqui que a gente conseguiu construir, ó Através da colher quente, tá? Que é a função do maçarico, ó Todas elas estão Então, ó, vou trincar pra vocês verem, ó Viu? Tem que ter essa crostinha aqui de açúcar Vamos ver essa aqui agora, ó Viu? Tem que fazer, ó É isso aqui, ó Seu creme brûlê ficar perfeito Vou experimentar do grandão, gente Ó, tem que ter a crostinha de açúcar E um creme delicioso por dentro Gente Perfeito Ó Tão escutando os creque-creque? Ficou sensacional Olha aqui Deixa eu pegar outra colher aqui Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo, ó Trincando Vamos ver o menorzinho, ó Viu? Ó esse outro Escutou? Tudo eu fiz com a colher, ó Vendo, ó Que não tem o maçarico Então dá pra fazer creme brûlê Bulei Dá pra fazer creme brûlê sem maçarico? Dá pra fazer Fica gostoso? Hum Só pela misericórdia Ó aqui o menorzinho Deixa eu mostrar o menor pra vocês Ó, troquei a colher, viu, gente? Olha Olha isso, gente Airadinho E, ó Sem cheiro de ovo Que é mais importante O creme brûlê não pode ter cheiro de ovo Senão acaba com a graça do creme, né? Eu vou comer de novo Ó Crostinha crocante Façam Porque a receita é fácil É basicamente Dois ingredientes, né, gente? O outro é a baunilha É uma essência de baunilha Que você tem em casa Então A receita, ela é sofisticada Gostosa E qualquer pessoa consegue fazer Não esquece de clicar no gostei Se inscreve no canal Como faz pra se inscrever, Lu? É só Clicar no vermelho Que tá aqui embaixo Inscrever-se Ativa o sininho Opções Todas Todo dia Sete horas da manhã Meu vídeo vai estar aí pra você Em primeira mão, tá bom? Agora nós vamos mandar um super beijo E agradecer a Deus Com a pitadinha do evangelho Então vamos lá O beijo de hoje Vai para a Daniela Para o marido Cláudio E para a filha Maria Eduarda Eles moram no Rio de Janeiro Daniela, ó Beijos pra você Pro seu esposo Pra sua filha Deus abençoe poderosamente Você, a sua família E o seu lar E a palavra de Deus hoje Vai ser assim, ó Quando Deus está no controle Tudo muda O que vem para nos ferir Perde a direção As palavras do contra Perdem o sentido E a maldade não chega Isso não é ter sorte É ter Deus em seus caminhos Porque Ele é fiel E nunca foi sorte Meus amores Sempre foi Deus E Deus tem um propósito Em nossas vidas Beijos no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã Sete horas da manhã Opa! Não sai sem se inscrever Aqui embaixo Está escrito inscrever-se Clica ali Vai aparecer um sininho Clica no sininho também Ativa as notificações E todo dia Sete horas da manhã Você vai receber um vídeo meu Aí na sua casa Tá bom? Compartilha Duas posts Vamos lá E aí Tchau Obrigado.